O nome dela é... Segunda-feira, 27 de maio, o dia da tragédia. Gabriel Diniz, o cantor de uma das músicas mais conhecidas do Brasil, morre num acidente de avião. Hoje, domingo 2 de junho, o Fantástico começa com uma entrevista exclusiva. A noiva de Gabriel Diniz conta como foram os últimos momentos do casal. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Mas é só você chegar, foi tudo resolvido. Foram três anos entre namoro e noivado. A primeira vez que se viram foi no camarim, durante um show. Quando eu entrei, a gente já se olhou diferente. Já foi amor à primeira vista. Esta é a primeira entrevista de Carolina e Calheiros, depois que o noivo, o cantor Gabriel Diniz, morreu no acidente de avião, segunda-feira passada. Ela recebeu nossa equipe num lugar muito importante para Gabriel. Gabriel era sócio daqui, dessa barbearia. E aqui também é um espaço para ele se confraternizar com os amigos, porque tem sinuca. No dia a dia, como que era Gabriel Diniz? Gabriel não gostava de ver ninguém triste e também não gostava de se mostrar triste. E essa alegria sempre foi uma marca de Gabriel Diniz, que começou cedo na música, em bandas de forró no Nordeste. Nos últimos oito anos, seguia em carreira solo. O sonho dele era chegar a nível nacional e ele chegou através de Jennifer, né? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder A música estourou. Ficou entre as mais tocadas do Brasil durante meses. O nome dela é Jennifer Com sucesso, a agenda lotou. No mês passado, seriam 34 shows. Nos últimos meses, ele estava falando que estava cansado, assim, cara, eu estou cansado de estar nos aeroportos, eu estou cansado dessa correria. Agora a gente vai contar como foram os últimos momentos do cantor Gabriel Diniz, que tinha 28 anos. Domingo passado, de manhã, ele e a noiva, Caroline, estavam juntos em Maceió. No dia seguinte, seria o aniversário dela de 25 anos e o casal tinha planejado uma festa. Ia realmente juntar todos que, pela falta de tempo, a gente não conseguia. E a gente tinha conseguido organizar numa segunda-feira para dar para todos irem para aquele momento. Caroline conta que, no domingo, os dois tiveram um momento especial juntos. Falei, ah, amor, queria tanto agradecer por mais um ano de vida, meu aniversário está chegando, vamos fazer uma oração, vamos fazer alguma coisa assim. Logo quando acordamos, ele falou, ouça, amor, essa música que linda. Foi a última música que ouvimos. E a música falava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a honra, a ele a glória e o louvor. Depois do almoço, ele embarcou neste avião. O destino? Salvador. Com Gabriel, estavam o piloto Abraão Farias e o copiloto Linaldo Xavier. Os dois eram diretores do Aeroclube de Alagoas. O avião foi fabricado em 1974, tinha 45 anos. Pertencia ao Aeroclube aqui de Maceió e não tinha autorização para prestar serviço de táxi aéreo. À noite, Gabriel Diniz se apresentou em Feira de Santana, a 100 quilômetros da capital baiana. À segunda de manhã, Gabriel ia pegar o mesmo avião em Salvador para voltar para Maceió. Nós conversamos antes, assim, normal, um beijo, tchau, amor, boa viagem. Caroline conta que Gabriel fretou o avião, mas que ele não sabia que a aeronave não poderia fazer táxi aéreo. Carona não foi. Não foi. Realmente ele pagou para usufruir desse avião, sim. Um serviço contratado. Isso. Gabriel queria chegar logo no aniversário da noiva. Porque ele gostava de organizar festa, ele gostava de deixar os detalhes tudo afinado e a família dele estava toda lá. Antes do voo, o cantor mandou este vídeo num grupo de amigos. Obrigado, Jonas Leira. O piloto, Abraão, e o copiloto, Linaldo, aparecem no vídeo. Obrigado, Jonas Leira, tamo junto. Agora na próxima, bicho, tive que pagar os custos. Você tem que dar esse presente para mim aí, peraí. O Fantástico localizou Jonas Leira. Ele explicou não ter relação com a aeronave que caiu e que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos. Embaixo do vídeo tem rapaz, as meninas vão cair nessa conversa, não alimenta isso, elas vão pensar que é verdade, porque ele tem avião. Você não tem avião? Não tem avião. Por volta das 10 da manhã, o monomotor decolou de Salvador. Depois de duas horas, sobrevoava o município de Estância, em Sergipe. A situação meteorológica era chuvas provocadas por tempestades isoladas em todo o campo de visibilidade do piloto. Este pescador diz que viu o avião com problemas. O monomotor caiu numa área de mangue. Gabriel Diniz, Abraão Farias e Linaldo Xavier morreram. Quando ele faleceu, muitos da banda falaram, não, mentira, Gabriel pulou de paraquedas, Gabriel conseguiu se salvar de alguma forma, porque ele não tinha medo e ele passava essa segurança para a gente. Ele lá de cima está dizendo, segue a vida, minha missão foi cumprida. Mas mesmo assim é muito difícil, porque ele deixa uma lacuna muito grande. Desde o início da semana, o Fantástico acompanhou o trabalho de investigação do acidente. Na terça-feira, fomos ao mangue, no ponto exato da queda do avião. Essa é uma das asas do avião. Já o motor e a cabine estão bem aqui, nesse ponto. A gente não consegue enxergar porque a maré está alta. Com uma câmera embaixo d'água, foi possível ver que algumas peças estão intactas. Já a cabine ficou destruída. Este bombeiro civil foi um dos primeiros a chegar no local. O impacto foi tão grande que ela enfiou muito na lama, atolou de verdade mesmo. Peritos da Polícia Federal, da Aeronáutica e o Corpo de Bombeiros gastaram mais de 10 horas para retirar todas as peças do avião. A última parte foi essa, o motor. E a mais difícil também. Tudo que interessa para a perícia da Aeronáutica e da Polícia Federal foi resgatado. A investigação apura também se a aeronave fazia táxi aéreo com frequência, mesmo sem ter autorização para isso. O Aeroclube de Alagoas disse que nunca comercializou voos fretados e que o avião era utilizado em treinamentos. Segundo advogado do Aeroclube, o piloto Abraão Farias informou que realizaria os voos Maceió-Salvador e Salvador-Maceió e que ele pagou de forma antecipada o custo de 4 mil reais. O advogado também disse que a ANAC permite o compartilhamento dos custos com eventuais não associados do Aeroclube, desde que não haja remuneração para o piloto, o que caracterizaria táxi aéreo. Caroline e Gabriel Diniz estavam construindo uma casa e já faziam planos para o casamento. Ele nos deu essa lição de fazermos o bem e darmos amor sem precisar de nada em troca. Por isso que eu tô tentando não me abater mais, porque eu só lembro do sorriso dele, do olhar dele super expressivo, só lembro da alegria dele. E não faça valer a pena, cada verso daquele poema só de acreditar. Olá, boa noite. Boa noite. Ainda hoje aqui no Fantástico, grandes estrelas da música vão homenagear Gabriel Diniz. A missa de sétimo dia foi celebrada neste domingo em João Pessoa e em Estância, Sergipe. A celebração em Estância foi pela manhã no povoado de Porto do Mato, a 100 metros do local de onde caiu o avião em que estavam o cantor Gabriel Diniz e os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias. À tarde, a Catedral de João Pessoa, cidade onde o artista morava, ficou lotada. Muita gente do lado de fora. A namorada e o pai do cantor falaram aos fãs que foram prestar homenagens a Gabriel Diniz.